Na janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo, o pássaro Vejo uma grade, um velho sinal Pensa cheiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas flores mórbidas Quando eu falava desses homens sódidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e águas Sem querer descanso nem domínio em grau Ei! Música Cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão Conheci as sombras e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Eu olhava na janela lateral Do quarto de dormir E se me perdi aqui de lá Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Cavaleiro macho Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Porque você não quer acreditar Se��대로 no Pelo Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Legenda Adriana Zanotto